Uma das maneiras mais legais de se jogar o Futebol Manager é o Journeyman, ou seja, o andarilho da bola. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que é o andarilho da bola, como montar o seu save e quais são as regras pra esse desafio. Como o próprio nome diz, o seu objetivo principal é rodar o mundo treinando os mais diversos clubes de futebol. Pra isso, você vai começar sem nada, sem licença, sem treinamento, sem experiência, zerado. Vai crescer aos poucos, vai conquistar o seu espaço e quem sabe um dia treinar uma grande equipe do futebol mundial. Esse é um save longo, você vai gastar um bom tempo jogando ele, mas eu te garanto que vai ter muita frustração, muita conquista, muita felicidade, muito aprendizado e muito, muito, muito futebol manager. Olha, basicamente existem cinco regras, vou colocar aqui pra vocês. Primeiro, você deve começar desempregado. Segundo, você vai começar sem licença alguma. O seu objetivo é conquistar todas as licenças nacionais e internacionais. Terceiro, você vai começar sem experiência alguma. O seu nível de experiência é ex-jogador de futebol amador. Quarto, você é obrigado a mudar de equipe a cada dois anos. O máximo que você pode ficar em cada equipe são dois anos. Nem que isso signifique que você fique desempregado entre um clube e outro. E por último, o objetivo final é você conquistar cinco estrelas de reputação e se tornar o maior treinador da história da bola. Começando pelo começo, muito simples. Clique aqui em começar um novo jogo. Clique em carreira. Você escolhe o seu banco de dados. Eu estou jogando com o banco de dados do Brasil Mundiup. Escolhe o que você quiser. Clique em escolha um modo de jogo. Configuração avançada. Chegou aqui, clique em adicionar ou remover ligas. E aí você tem várias opções. Primeira opção é escolher todas as ligas. É muito legal, eu já fiz, mas deixa o PC bem pesado, bem carregado. Uma outra opção é fazer por região ou por continente. Você pode carregar todas as ligas da Europa ou todas as ligas da América do Sul e da América Central. Lembrando que você pode depois adicionar ou remover ligas durante o save. E eu te explico nesse vídeo como fazer isso. Nesse tutorial, eu escolhi algumas ligas aleatórias. Vocês podem ver aqui, ó. Ásia, África, Europa, América do Sul, América do Norte. Lembrando pra vocês que quanto mais ligas, melhor, hein? Não se esquece de selecionar todas as ligas pequenas, de todas as ligas que você escolheu. Por exemplo, o Qatar. Vocês podem ver que quando eu seleciono, tá apenas a primeira liga. Eu quero também a segunda liga. Chegou no Brasil, seleciona até o pré-regional. E assim vai. Por quê? Você vai começar com equipes de reputação de meia estrela. A sua reputação vai ser nula. E somente equipes muito pequenas vão te dar oportunidade pra uma entrevista. Uma vez que o jogo tá carregado, você clica em usar o perfil do treinador que você quiser. E aqui é muito importante, clica aqui em cima em começar no desemprego. Começar desempregado. Passando pra estilos de gestão, o modo mais raiz de jogar esse save é começar sem nenhuma licença. Porque você vai ter que conquistar as licenças com o tempo. E começar como futebolista amador. Começou o jogo, começou a sua grande jornada e o primeiro passo é buscar o emprego. Vem aqui ó, clica em central do emprego. Vem no filtro, o meu já tá filtrado. Mas filtra somente o cargo de treinador, pra clubes e aí todos os países que você selecionou. Caso contrário, a sua caixa tá lotada de vagas que você nem mesmo pode concorrer. E aí aqui você tem duas opções. Opção número 1, clica aqui embaixo ó, candidatar a todos e você automaticamente manda o currículo pra todas as vagas. É útil, mas eu não gosto. Eu gosto de olhar o clube um por um pra achar aqueles que eu tenho mais vontade de treinar. Se você é como eu, você vai clicar aqui por exemplo no Carabobo, que é um clube da Venezuela. Vai em visão geral, perfil e olha a reputação do clube. O Carabobo tem 3 estrelas. Mas muito improvável eles vão me dar um emprego, porque a minha reputação é nula. E é mais legal também começar com algum clube de meia estrela. Recomendo achar um clube de meia estrela pra começar o seu save. Na minha busca eu achei aqui o Guarujá, que é uma equipe do Brasil, da última divisão. Mas tem o logo bonitinho, tem os uniformes completos, tem o estádio. Eu achei legal, vou mandar meu currículo. Você vem aqui em visão geral, você clica em ver anúncio de trabalho, tá aqui o anúncio. Não tem muita coisa pro Guarujá, você clica concorrer ao lugar. E assim você faz, com diversos clubes, manda o maior número de currículos possíveis pra que você consiga algumas entrevistas, até que você consiga o seu primeiro grande emprego. Adicionar ligas ou remover ligas é muito fácil. Você clica aqui em FM, adicionar ou remover ligas. E aqui você tem duas opções. A primeira seria você remover alguma liga. Por exemplo, eu vou remover a liga do Catar. Você clica nesse ícone vermelho e ele vai te mostrar que a liga será deletada em 19 de 6 de 2024. Ele te dá a data que a liga vai ser deletada. Adicionar liga também é bem simples. Você vem aqui em adicionar liga, por exemplo, Europa, França, França League One. E tá aqui agora que a liga da França será adicionada também em 19 de 6 de 2024. Você clica em confirmar e tá feito. Esse é um dos saves mais populares que existem na comunidade do FM. Eu vejo muita gente fazendo no Brasil. É muito legal e principalmente na comunidade gringa, onde muita gente faz, inclusive nos fóruns principais da Sports Interactive, tem cararticos e artigos de gente que passou por 20, 30 clubes em suas jornadas. É muito legal. Se você joga esse tipo de save, se você já jogou esse tipo de save, comenta aqui no vídeo quais times você treinou, qual time você tá treinando, pra que a gente possa resenhar muito e quem sabe fazer uma saga um dia com esse save aqui no canal também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Tamo junto e até a próxima.